Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre os assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que revolta, porque vamos falar das crianças, falar dos professores, falar da educação. E algo vergonhoso, algo que com toda certeza tem tirado a tranquilidade e o sono de muitos profissionais da educação lá no município de Aveiro. Desde outubro, eles não recebem, outubro de 2018. E com certeza bate um sentimento de indignação. E hoje nós temos a honra de receber aqui, no estúdio da TV Impacto, a professora Núbia Daniela. Ela que vai falar um pouquinho sobre a triste realidade que eles estão vivendo lá no município de Aveiro, mais precisamente no setor da educação. Seja muito bem-vinda à TV Impacto. Obrigada. Professora, para a gente iniciar o nosso papo, gostaria que você relatasse para os nossos telespectadores o que de fato está acontecendo com a educação lá em Aveiro. Na verdade é um problema que a gente vem atravessando desde o ano passado, aliás retrasado, no ano de 2017, quando iniciou o governo. Mais precisamente no ano de 2017, no mês de setembro, começaram a atrasar os salários. E nós iniciamos o ano de 2018 com salários atrasados. Então, no mês de fevereiro, foi quitado os salários. Na rede municipal, né? Na rede municipal. E em 2018, infelizmente, nós só recebemos até o salário de outubro. Então, nós temos atrasado o mês de novembro, o mês de dezembro, o décimo terceiro salário, o terço de férias, o reajuste do piso. Mas o pessoal de apoios que trabalham na escola, serventes, merendeiros, esse pessoal, eles também têm, além de todos esses atrasos, eles têm o atraso do terço de férias ainda de 2017. Então, a nossa situação é calamitosa no município de Aveiro. Meu Deus, são todos esses meses. Como vocês estão sobrevivendo? Na verdade, todo mundo se vira como pode. É, porque vocês sabemos que conta, conta não quer saber de... As contas, as dívidas. Quem cobra as dívidas não quer saber de muitas desculpas, né? Que é ser pago. Como que esses profissionais, as famílias, estão passando? Você pode imaginar, cara, o telespectador, o que eles estão passando. Já bate, bate em mim um sentimento de indignação. Eu fico imaginando o desespero. Todos os dias, durante esses meses, eles estão passando por essa situação. Você está falando, está se referindo à área da educação do sistema municipal. Sim. O prefeito hoje, o que ele fala para vocês com relação a essa situação? Olha, na verdade, a gente não tem... A única resposta que a gente tem do governo hoje é que não tem recurso para pagar. Ele simplesmente diz que não tem como pagar. E fica um ponto de interrogação, porque o recurso, o dinheiro do Fundeb, ele cai na conta do Fundeb regularmente. E para onde foi esse dinheiro, será? É isso que nós queremos saber. E ele só diz que não tem. Não, só diz que não tem dinheiro para pagar. E a gente sabe, a previsão de 2018, o recurso do Fundeb, era um pouco mais de 12 milhões. E no final do ano, constatamos, no mês de dezembro, que caiu mais de 13 milhões. Então, a previsão que era de 12 milhões entrou... Entrou no portal da transparência. No portal da transparência tem tudinho lá. Então, assim, mas que providências vocês já tomaram? Vocês procuraram, por exemplo, a Câmara, o Poder Legislativo? O que vocês procuraram já atrás dos direitos de vocês? O que vocês já fizeram? Nós fizemos denúncia no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal. E nós fizemos também uma denúncia na Câmara, pedindo uma CPI para que se investigue. Os vereadores investiguem para onde foi parar, onde tem ido parar os recursos do Fundeb que não tem sido utilizado para os fins que devem ser utilizados. Mas vocês tiveram alguma dificuldade lá na Câmara com relação aos vereadores? Sim, nós temos cinco vereadores que se manifestam sempre a favor do povo. E nós temos quatro vereadores que ficam, às vezes, ali em cima do muro. Quando nós protocolamos na Câmara, na primeira sessão que levamos a categoria para a Câmara, o presidente não apareceu. Na segunda sessão, ele apareceu, mas não colocou em votação. E nós não desistimos, fomos a terceira vez para a Câmara. Ou seja, dificultando de todo jeito. Sim, de todas as formas. Na terceira vez, nós fomos para a Câmara e finalmente foi colocado em votação. E a partir daí, deu-se início ao processo de CPI. Foi instaurada a CPI. E hoje, o andar da carruagem, como é que está esse processo lá? Vocês acompanham? A gente acompanha, já iniciou, nós já fomos ouvidos, né? Os denunciantes que foi o sindicato e o conselho do Fundeb. E agora partiram lá para a banda do governo, né? O governo está sendo ouvido agora. E a gente espera que realmente os vereadores que estão nesse processo de investigação dentro dessa CPI, que eles façam todo o processo corretamente e que ajam de maneira de seriedade, né? Para que se esclareça para a categoria da educação, onde tem ido parar o recurso do Fundeb que não tem sido utilizado, principalmente para pagamento dos servidores. Diante dessa situação, que é aquela mitosa, né? Eu queria saber, vocês fizeram alguma manifestação? Vocês fizeram paralisações, greve e tudo mais? A gente fez algumas manifestações, né? Fomos na Secretaria de Educação, fizemos uma greve de dois dias. Tentamos um acordo com o prefeito, ele fez um acordo que ele não cumpriu. Essa que é a verdade. Hoje não tem mais acordo com o governo. Por quê? Porque ele nunca cumpre os acordos que ele faz. Inclusive, nós fizemos um acordo assinado com ele. Ele não cumpriu, né? E hoje em dia, o servidor de Aveiro, principalmente o da educação, nós temos outros sindicatos dentro de Aveiro. Mas o único sindicato que realmente luta em favor dos seus filiados é o Sintep. Infelizmente, é o Sintep. Mas hoje a categoria, ela tem um pouco de medo de ir para a luta. Não são todos. Mas tem uma boa parte que tem medo. Por quê? Porque o governo, ele persegue. Ah, ele faz represária. Sim. Ele transfere, ele instala processo administrativo. Então, as pessoas hoje, elas têm um pouco de receio, de medo, de manifestar a sua indignação diante da falta de pagamento. Ah, quer dizer que se qualquer um se manifestar, falar algo, gritar um pouquinho mais alto, olhar feio para o prefeito, digamos, fazer alguma reclamação assim, existe uma grande possibilidade dessa pessoa receber um castigo. Sim, geralmente é transferido do seu local de trabalho, né, da comunidade de mora, para um outro local. Porque o servidor tem que trabalhar calado, ficar sem receber, mas não pode se manifestar. Engolindo esse sapo imenso. Engolindo essa batata. Eu queria saber aqui, eu queria falar com você, telespectador. Você que mora em Aveiro, você que tem só criança, o seu filho que estuda, que vai para a escola todos os dias. Quero falar com você nesse momento. O que você está achando dessa situação? Você que elegeu quem está no poder público aí, em Aveiro. Simplesmente a resposta, não tenho. Não tenho dinheiro. Apesar de que a professora e todos que têm acesso livre ao portal da transparência, lá está completamente confirmado que foi dinheiro para esses fins, para o pagamento dos salários, reajustes de salário dos professores. E a resposta do poder público é apenas que não tem dinheiro. O que você acha? Isso causa ou não revolta em você? Eu queria saber a opinião de cada um, já que esse vídeo está na internet, vai estar no Facebook, no YouTube. Gostaria que você deixasse aí, abaixo do vídeo, deixe seu comentário. Você possa se expressar e mostrar para o mundo o que você acha dessa situação. Que, para mim, é revoltante. É algo que está mexendo com a educação, gente. E não tem respostas. Esse é o maior problema. Professora, hoje, você tem uma ideia de quantos professores hoje estão na rede de ensino? 182 professores, mais ou menos. E todos estão, na verdade, vivendo esse terror na vida deles? Sim. Praticamente? Sim. Você não gostaria de acrescentar alguma coisa, ou mandar um recado, ou algo assim? Eu gostaria de pedir, encarecidamente, ao prefeito Wilson Gonçalves, que ele pague nós, servidores da educação. Porque nós trabalhamos regularmente, todos os dias do ano de 2018, nós fomos para as nossas salas de aula cumprir com o nosso papel. Porque quando nós não cumprimos com o nosso papel, a gente leva a falta. Então, é muito revoltante a gente trabalhar um mês todo e não receber. Nós temos família para sustentar, nós temos filhos. E chega no final do mês e você não recebe, a gente não tem mais crédito nos comércios. O comércio de Aveiro está falindo. Por quê? Porque os servidores não recebem. Então, quando a gente não recebe, a gente não tem condições de pagar. E a gente não tem condições de pagar, a gente também não tem como comprar de novo, porque o comerciante já fica numa situação complicada. Então, gostaria de pedir encarecidamente ao prefeito, leve a educação a sério, tá? Leve a educação a sério, porque nós somos servidores da Prefeitura Municipal de Aveiro, nós não somos seus servidores. O nosso dinheiro, a gente sabe que cai regularmente, todos os meses, na conta do Fundeb. Então, não é justo um servidor trabalhar e não receber. Muito bem, caro telespectador. Você acompanhou todos os esclarecimentos da professora Lúbia. Toda a triste realidade que está acontecendo na área da educação, lá no município de Aveiro. Você que mora em Aveiro, você acompanhou. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aí nos comentários abaixo do vídeo o que você acha de toda essa situação. Curta e compartilhe. Mas compartilhe mesmo, para que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.